Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alice Lima, sejam bem-vindos ao canal No vídeo de hoje eu trouxe a minha mami, diga oi E a gente veio gravar a tag Eu Nunca Será que vai ser um Eu Nunca pesadão? Não, não? Espero que não, gente, pegaram o leve, né? Eu deixei o box de perguntas lá no meu Instagram, arroba alicelima09 Com indicações de Eu Nunca que vocês deram e a gente vai responder agora Não sei se é pesadão, não sei se é leve, não sei Só sei que a gente pode brigar nesse vídeo ou pode sair muito bêbada, né? Porque a gente vai utilizar a nossa querida amiga, Loura E... Não eu, ela E aí quem já fez vai beber um golinho da nossa Loura Que eu não vou falar o nome E quem não fez vai ficar na sua O objetivo é quem fica mais doidão perder o jogo, né? Isso aí Então vamos ver se a minha mãe vai beber demais ou eu vou beber demais Será? Ou não sei Enfim Vamos que vamos Vamos abrir pra começar esse jogo Na verdade você que vai ter que abrir por causa da minha unha Deixa eu segurar o copo Feliz ano novo Mãe Ela errou o buraco do copo Eu tô nervoso Calma, já chega Ela já tá bêbada antes de começar Olha só o que você vê no meu chão Sobou um tiquinho Deixa aí no mesa Vou pegar um tiquinho Então estamos aqui servidas já Tintim Tintim Vem se é que beber menos Vamos lá pra primeira pergunta Sim Eu nunca flertei só por prazer e depois vazei Quando mãe? Há muito tempo Eu era bem jovem Fala, como? Chegou o cara É Assim Tipo assim Eu Dei assim uma entradinha Como se eu fosse querer alguma coisa Aí ele ia Falei Mais tarde Ele ficou esperando, né? Até hoje Então isso é de família Porque eu é a mesma coisa Eu chego na balada O cara tá lá e fala assim Na saída a gente se fala Eu vou embora mais cedo Pra não falar com o cara Vamos lá Pisei no cocô na rua Isso daí é de lei É disso aí Sempre Na porta de casa No cocô dos cachorros dos vizinhos Pendei e fingi egípcio Não Vou contar da minha mãe Porque ela não tem coragem de contar Mas é a minha mãe Tem um sério problema De quando ela tá rindo Peidar Ah, gente Sério Quando ela tá rindo É tiro, porrada e bomba Você abaixa que é tiro Abaixa Abaixa que é tiro Assim, gente Parece que tem uma coisa No furabes dela Que ela começa a peidar E assim É metalhadora E aí ela finge a egípcia Ela fingiu a egípcia uma vez E eu olhei assim pra cara dela Eu sabia que ela tinha peidado Mas a outra pessoa não sabia Mas assim Ela finge a egípcia na cara É de pau, sério Ah, porque eu fico com vergonha, né? E ela fica vermelha de vergonha De verdade Eu fico com vergonha E aí eu Já Não, eu já O fedor do caramba, né? O da Tiana Tava lá na casa da Tiana Aí eu tava com dor de barriga Mas aquela foi demais Eu tava com dor de barriga Aí eu peidei E aí fedeu Muita coisa Aquilo não foi fedor Entendeu? Aí a Tiana falou assim Nossa O cheiro de vala por aqui Começou a abrir as portas Gente E eu assim, ó Coladinha Depois quando chega em casa Eu contei Até hoje Minha mãe não acredita Que era eu Verdade, gente Nunca mandei mensagem E me arrependi Mensagem pro ex Quem nunca? E você? Eu não fui pro ex não Foi pro ex não Foi pro pessoal Ao mesmo Porque depois ela vê Que mandou coisas pesadas E pra quê? Você não se arrepende De mandar aquelas coisas Pra mim pesadas? Às vezes Às vezes? Sim Eu nunca fiz sexo Sem camisinha Não façam Não façam Usem camisinha Não, eu fiz depois Eu já conheci Não, mas não é pra fazer, mãe Ah Tem que se proteger, gente Porque é filho e doença São duas coisas Se proteja Não faça o que eu faço Mas faça o que eu falo É É? Isso aí Eu nunca fui traída Vai acabar com o copo Bebê logo esse copo todo, gente Porque Quantas vezes já? Várias, né? Ai, gente Coitada Eu fui traída Eu fui traída No meu primeiro namorado Uma semana de namoro Eu fui traída aqui Na frente da minha casa Ah, então bebe, garota Ai, que horror Agora das outras vezes Eu não sei, né? Eu sei só de uma Eu nunca fui pro motel escondido Nunca fui Até agora eu não fui Também não E a minha mãe Não, quando eu fui Foi todo mundo sabendo É, ela fala Quer dizer, você, né? Ela fala assim Olha, tchau Hoje eu vou pro motel Tô indo Aí eu, ó Nossa, que safada Você vai pra onde? Vou pro motel E ela fala mesmo Aí eu ligo ainda Tá muito tarde, né? Ela quer chegar de manhã Eu falo assim, bonita, né? Ela deixa chegar de manhã E quer chegar de manhã Aí eu já ligo Ela, ó Oi, eu estava dormindo E aí vem pra casa Eu nunca menti pra mãe ou filha Ah, não Não, quando eu era pirralha ainda, gente Ah, eu já No começo das minhas paqueras Tinha mais ou menos o quê? Uns 13 anos Já várias vezes Mas a minha mãe sempre descobriu É Eu não falava Mas ela descobriu De uma certa forma Que eu não sei Ela tem Acho que ela tem Um quarto de feitiço Um quarto de feitiço Não, um quarto de feitiço E aí fica olhando ali O que eu tô fazendo Tô falando sério Mãe sabe Eu nunca fiz algo escondido Sem minha mãe Ou sem minha filha saber Tipo, comer um bombom escondido Já? Rasgar a roupa da minha mãe Quando eu era pequena E esconder? Já Misericórdia Eu nunca fiz isso, não Nunca fiz nada escondido a sua filha Tipo, comprar M&M no trem Comer e não Ah, isso aí Não precisa ser pra mim Não, não é escondido Isso é fazer escondido sim Não, eu comia É porque eu não quero dividir Isso é fazer escondido, mãe Ah, então eu vou beber Eu, hein Nunca cheguei bêbada em casa E fingi estar sóbria Posso matar? Desculpa Eu não Eu vim ser bebida agora há pouco Então, gente Todas as vezes, será? Não Mas eu chego assim, gente Cambaleando as vezes Aí eu Não, mãe Eu não bebi não Olhando na cara dela Bêbada tem essa mania de mentir, né? Coisa feia, né? É E a gente bebeu sim Tá pensando o que? Bebeu sim A gente tá pensando o que? O barco tá matando Ela chega na porta do quarto Eu tô lá na cama Você acendeu o fósforo Ela fica desmaiada já Você acendeu o fósforo Exploda Eu fico desmaiada já Na cama Ai, que horrível E a pessoa ainda diz que não bebeu Nunca bebi água Com essa garrafa escondida Não, não faço não Na boca? A minha mãe não Porque ela não gosta que faça Então ela não faz Nunca peguei o mesmo boy Que a minha melhor amiga Inclusive, a minha mãe casou Com o boy Que a melhor amiga dela pegava Não, mas não tinha mais Casou Mas eles não ficavam mais juntos Mas elas se pegavam Ela tinha pegado já Bebe, querida Então A minha mãe pegou o resto da amiga E casou Eu não Nunca peguei o mesmo boy Com a minha melhor amiga Nunca disse que iria para um lugar E fui para outro Já? Já menti que ia para um lugar E ia para o outro Normal Eu sei, você já Eu não Você também? Ou não? Não, não Você não Minha mãe sempre fala Eu não sou mentirosa Nem eu A gente só entendeu Engana Nunca dei PT Eu já dei Quer que eu lembre? Não Eu já dei Melhor você beber Então, eu dei PT várias vezes Inclusive, todas as vezes Que eu saí de short branco E minha mãe teve que lavar Ela viu a cor do short Então, se aquilo não era PT, minha filha Se eu nem sei como eu sujei aquilo Imagina a minha mãe Ela falou que eu rolei no chão da balada Não foi, mãe? Foi Porque o short de branco E proibi ela de sair com roupa branca Porque eu é que sofro Então, nesse dia eu dei PT Porque eu não sei como o meu short ficou Nessa tonalidade E essas foram as perguntinhas Respondemos todas as perguntinhas Da Tintin Por que acabamos com o copo ainda cheio? Dá uma olhada Traz aqui pra câmera Olha, eu tô perdendo É Entendeu? A minha mãe tá com o copo um pouquinho mais cheio Mas isso não te faz melhor que eu, tá gata? Um beijo pra você Hum, tá Amei demais Você gostou? Gostei Mas eu vou pedir que botem mais perguntas Se vocês gostarem Lá no Instagram Que aí a gente faz outros A pessoa quer voltar aqui pro canal Quer voltar Eu gostei Foi leve Calma aí Pensei que ia ter alguma coisa de sexo Não teve O que que é isso, Jesus? Tô mais que ser loura É isso, gente Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Não se esquece também de me seguir lá nas minhas redes sociais Principalmente no meu Instagram Arroba E ver no canal mais O que é isso, gente? Vocês tão vendo? Ela tá mandando aqui Como assim? Isso mesmo Quem é a dona do canal? Você Mas eu estou participando e tenho direito Que horror, gente Tá beba? Tá beba? É isso, gente Um enorme beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau